A autoridade que é o nome de Jesus, eu quero abençoar, e quero declarar um milagre na vida do Senhor. Olha quando o Senhor, meu Deus, foi livrando ele até de acidente, nobre vaciar, ou um acidente que a tua mão colocou, meu Deus, atrás de mãos, pra livrar ele, porque era pra estar tudo quebrado. Crente ligado, agora o homem sobrenatural foi parar no programa de televisão. Leonardo Salle participa do programa da emissora SBT, chuta aí o que aconteceu no programa, um minuto pra você pensar em, o homem começou a fazer revelações pra todo canto nos bastidores do programa, pensa num homem que revela todo dia e toda hora, revelou tudo e mais um pouco, esse aí revela pra todo canto crente ligado, vou te convidar para assistir isso até o final, já pega a pipoca lá e senta pra assistir mais umas cenas das profetadas do Leonardo Salle. Crente ligado, seja bem-vindo por aqui, pode ficar à vontade aí em nosso canal. Só peço que para você não perder nenhum vídeo, se inscreva, ative o sininho e também compartilhe o máximo que puder. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo de hoje. Recentemente, o Leonardo Salle participou no programa Silvio Santos, no jogo das três pistas. Ele participou juntamente com um padre, chamado Padre Patrick e foi uma doideira só. Vocês sabem, né? Mas tem gente em casa que não sabe. Um é padre e o outro é pastor. Olha isso! Pastor Leonardo. Leonardo Salle. Tudo bom, Patrícia? Também bonitão. O pastor, né? Primeiro crente ligado, vamos ver a revelação para uma moça no meio do programa. Alguém gravou. Acreditamos que isso foi nos intervalos ou foi ao vivo e depois cortaram. Sei lá, mas veja aí. A autoridade que é o nome de Jesus eu quero abençoar. E quero declarar o meu milagre. Na vida, meu Deus, dá para uma filha! Não foi. Não foi. Você que me escolheu. Você que me escolheu. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Porque esse mês que passou, esse mês de abril, foi o mês que eu tenho mais falado com Deus. Da minha forma. Porque eu conheço o caminho, eu conheço a palavra, mas fiquei fraca. Me afastei. Eu luto para retornar. Porque eu sei do meu chamado. Eu sei do que Deus tem comigo. Só que Deus tem que quebrar uma maldição na minha família, hereditária, que acompanha as mulheres na minha casa. É baracante. Que ninguém dá certo na vida amorosa. A mulher é minha família só. E só na vida sentimental. E depois que eu tive uma rasteira na vida sentimental, Deus teve que tirar o capageste da minha vida. E quase entrei no vado da depressão. Eu tenho que ficar doente. Quem me tirou não foi o médico. Quem me tirou não foi o remédio. Foi a minha fé. Porque eu não desisto. Eu tive que aprender com a guerreira. Que teve que ser pai e mãe ao mesmo tempo para mim. Por que você estava lançando a cabeça assim? Porque é a minha mãe. Hã? A minha mãe. E o que? Ela foi essa guerreira. Ela foi essa guerreira? Porque a partir de hoje, você falou pra mim. Eu dava, diga pra ela. Que até o mês de novembro desse ano eu vou fazer uma reviravolta. Que eu vou fazer uma reinstituição na vida dela com alegria. Diga assim, ó. A minha guerreira. A minha guerreira. Que me assustou. Me assustou. Com a saúde dela. Porque ela deu um susto na família toda. Ela deu um susto na família toda. Todo mundo pensou que ela ia partir. Todo mundo pensou que ela ia partir. Mas eu orei. Mas eu orei. E Deus segurou ela. Porque eu tenho um voto com Deus. Porque eu tenho um voto com Deus. Que ela não pode morrer. Enquanto eu não honrar ela. Meu coração. O coração dela não tá do dinheiro. O coração dela não tá da terra. Mas eu vou tirar ela daquela casa. Eu vou fazer um remoliço ainda. Eu vou fazer aquela obra. Porque tem gente da família. Que é família. Mas tem gente que tem nome de família. Mas não se comporta como família. A tua parede dela é grande. Mas se resume só pra tua mãe. A tua parede dela é grande. Mas se resume pouca gente. Deus falou assim, ó. Passa a mão no teu cabelo. E não fica preocupada. Eu não vou ficar careca. Eu não vou ficar careca. Porque o meu cabelo tava caindo e quebrando. Porque o meu cabelo tava... Mas isso era obra de uma paria. Mas isso era... De feitiçaria. De feitiçaria. Eu não vou ter tumor. Eu não vou ter tumor. Eu tava dando preocupada. Eu não vou ter saúde. Mas eu vou ser uma curada aqui agora. Mas eu tô sendo uma curada aqui agora. Mas eu tô sendo uma curada. Fala com a curada aqui, ó. Por causa da perda. Por causa da perda. Dolorita. Fala tem conta que tá atrasada da minha vida. Que já era pra tá acontecendo. E eu vou viver o subnatural. Como eu disse aqui, crente ligado, preste atenção aí. O homem começa a revelar agora proliminha. Eita lasqueira. Pensa no manto. É uma doideira atrás da outra. Tem muita coisa ainda pra viver. O tempo de pará não acabou. Quando se levantaram contra ele durante um tempo. E tentaram tirar ele da posição que foi o Senhor que colocou. Mas o Senhor tem honrado teu filho. Porque faz dois anos que um vento passou. Vai tentar mudar as coisas do lugar. Mas o Senhor foi com ele e guerreou. Porque quem o Senhor coloca, o diabo não consegue tirar. E ele tem uma fé muito grande. Como um monte de senão que não se abala. Olha como o Senhor, meu Deus, foi livrando ele até de acidente. Nobre vaciar. Houve um acidente que a tua mão colocou, meu Deus, a tuas irmãos. Pra livrar ele. Porque era pra tá tudo quebrado. Mas o Senhor tem guardado e operado sobrenatural. Porque toda palavra ao contrário quanto a vida dele. Não vai permanecer. E devoré, Márcia. Houve uma reunião. Houve uma mesa de madeira onde muitos sentaram. E o nome do teu filho foi tocado. E falaram assim. Eu acho que tem que mudar um pouco a página. Vamos recapitular. Vamos fazer. Mas o Senhor entrou em cena e falou. Não, 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 não. Fui eu que coloquei. O homem soltou até um áudio. Onde o Yudi Tamashiro diz que também recebeu os revelamentos do Leonardo. Esse Leonardo tá tendo mais revelações do que João na ilha de Pátimos. Eu cheguei lá no SBT. Aí as produtoras vieram conversar comigo. Falaram, Yudi, nossa, veio um rapaz aqui. Nossa, foi incrível. E tal. Ele começou a falar. Eu falei, quem que é? Aí falaram o seu nome. Eu falei, ah, eu conheço, mano. Ele já revelou coisas pra mim também. E tal, tal, tal. Gostaram muito, mano. Muito. Parabéns, mano. Da hora. Vamos marcar assim quando tiver em São Paulo de bobeira. Tamo junto, meu irmão. Bom, a gente brinca aqui no canal. Mas também acredito em revelações e profecias e que Deus usa sim os seus servos. Mas soltar profetada pra todo canto eu desconfio o crente ligado. Mas é isso aí. É revelação que não acaba mais. Mas e você o que acha dos revelamentos do falso profeta aí? Ops, escapuliu. Eu quis dizer, do pastor aí Leonardo Salle, coloque aqui a sua opinião nos comentários. Agora crente ligado para tudo e veja isso que está passando em sua tela. Isso que você está vendo é o resultado de um dos alunos que recebeu o mini curso de nosso parceiro aqui do canal. É isso mesmo mais de 4 mil reais. Esse é um trabalho honesto feito usando apenas o celular conectado à internet. É um trabalho. Não é nada de dinheiro fácil. Nada de joguinho ou aplicativos. Se você estiver disposto a fazer um trabalho honesto com seu celular você pode ganhar até muito mais do que isso. Então chame nosso parceiro aqui no WhatsApp e ele vai te enviar um mini curso gratuito. Clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e garanta agora o seu mini curso gratuito. Mas é o seguinte, esse mini curso é limitado. Não sabemos até quando vai ficar no ar. Então corre lá e clique no link enquanto há tempo.